E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte Temos vídeo novo do Vice Maker para vermos juntos aqui Dessa vez é uma redoblagem de Bleach E é o seguinte, antes da play aqui, só quero dar dois recados pra vocês, tá? Primeiramente, quero lembrar que a gente tem o clube de membros agora aqui no canal Onde você pode ter acesso a conteúdos exclusivos E tá sendo... Re-get-gen-yme, tá? Tá assistindo Kimetsu no Yaiba e Iboku no Hero Já foram seis episódios de cada um dos vídeos publicados E os sete episódios de Iboku no Hero saem hoje E ó, tá maravilha Lembrando que através do clube mais barato você já vai ter acesso a esses Reactive, tá bom? Que custa R$3 por mês E também só quero lembrar a vocês Antes de eu dar play aqui, eu nunca vi Bleach na vida Então caso tenha alguma piada interna relacionada ao anime A história que eu não entender Desculpa, é porque eu realmente não conheço de Bleach na vida Agora vamos lá Em 1, 2, 3 Eu tava aqui pensando O que que água sanitária tem a ver com toda a história de Shinigami? Bleach, água sanitária Não tem nada a ver Rapaz, esse isolamento tá me deixando maluco Nada pra fazer Pois então, está na hora de sair do tédio jogando um jogo show de bola É o que? O que você tá fazendo dentro do meu armário? Desde quando você tá aí? Eu tenho morado uns 6 dias aqui Meio desconfortável Mas eu acabei me acostumando 6 dias? Pera Pera! Quer dizer que você viu tudo que eu fiz nesse quarto? Vi tudo e escutei tudo Você não tem mais segredos, Ítico Que doença? Vaza da minha casa, sua piranha! Rapaz, aí ele se ferrou Eu quero falar do nosso jogo de celular Bleach Immortal Soul Bleach Immortal Soul Esse é um jogo de RPG licenciado que reconta toda a história do anime E possuindo até mesmo dublagem oficial com os mesmos dubladores Oh, faz chio aí, na moral Não quero saber dessa parada, não Eu sou PC gamer Eu não jogo em celular Mas se liga, mané Você pode desbloquear e subir de nível com seus personagens favoritos Faz chio aí Ah, tá, eu conheço esse formato de jogo Lembra que eu sei os teus segredos, né? Nesse quarto eu vi todas as suas intimidades, bonitão Eu sei de tudo Tudinho E eu vou revelar pra todo mundo que você vê rentar de fã Não! Epa, epa Cadê? Fala aí do... Não preciso terminar, a gente já sabe, bicho Ah, que foi? Não quer que as pessoas saibam que você... Fala logo do jogo, cacete! Muito bem Existem vários modos de jogo História, PVP, Battle Arena, Roguelike e mais O jogo é bonzão Aí, se eu fosse você, baixava logo porque o link tá na descrição Tá, mas nada adianta se eu não tenho dinheiro pra comprar o joguinho de celular Tô quebrado Não tô nem conseguindo pegar o troco de pão porque eu nem tô indo pra padaria pra comprar O jogo é de graça, maluco Tem pra iOS e Android Negócio bom demais Tá tirando E ó só Tá tirando Pega o quadrinho na descrição pra obter um prêmio pra começar o jogo já sem fã no bonito Geral, tá ligado? Terminou? Sim, por quê? Agora faz chiu aí, na moral Ô galera! O Ítico passa a noite assistindo Ô, faz chiu aí que eu vou baixar o jogo, é agora Ah, bom Blit, Mortal Soul Reviva a história de Blit no jogo de RPG Link na descrição Baixa aí! Faz chiu aí, porra Pelo visto vai ser uma piada que vai ser constante no vídeo Faz chiu aí Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar com a cabela Eita, pôrra, pulei alto demais agora! Aí cara, você não tá entendendo Isso aqui é um assalto Pode passar no tudo aí Aí, faz chiu aí Na moral É o quê? Tá tirando, irmão? Faz chiu aí Tu tá muito... Eu... Tu... Tá maluco... Chiu Aí Na moral Aí, meu irmão, vou te quebrar em dois O cara não obedece a minha recomendação, viu? Faz chiu Aí Na moral Caraca, esse cara tem moral É o seguinte, bandidagem Tá vendo aquilo ali? Tu aí do meio Me responde, o que é aquilo ali? É uma garrafa E como ela tá? Me diz O quê? E como ela tá? Tá quebrada Tá quebrada E o que tem dentro dela? Flores E o que mais? Água É isso aí Ué Tentei fazer uma ameaça Mas fiquei sem ideia Cacete E... E agora? Era só mandar... Era só mandar dizendo que ia deixar os caras igual a garrafa É show de bola E... Ei menina Tá meio anêmica, hein? Tá precisando comer só mais um pouquinho Quando tá de frente parece que tá de lado E quando tá de lado parece que foi embora Na real já parece até que tá indo embora Transparente aí Saudável isso não é Não senhor É que eu sou um fantasma de uma menina que foi morta aqui há 10 anos atrás Eu preciso que toda vez que alguém passe aqui derrube essa garrafa pra poder descansar em paz Compartilha essa corrente com 10 pessoas, senão meu espírito vai te assombrar essa noite Assombrar? Fantasma? Isso aí não me assusta não, rapaz E se existisse? Tô de boa Sou formado em 5 temporadas de sobrenatural É, pelo menos assisti o sócio que presta Porque a partir da sexta Fantasma? Beleza Os caras acham que sou da roça pra acreditar nessas coisas Vai nessa Eu vou derrubar aquela p*** só pra... pro precaução Não é medo não Botei medo de fantasma, rapaz Acha que eu tenho o quê? 14 anos? Eu tenho 15 já, rapaz É o Yudi Dança muito esse moleque Ainda quero o meu Playstation, seu safado 8 anos Wesley, abaixa um pouquinho o volume da... Essa frase é clássica Abaixa aí o Wesley, agora vai Não, 8 não 8 não, Wesley Ele escuta pelo telefone, por favor Ele não vai falar 8 de novo, não é possível P*** a merda E você errou a letra E você errou a letra O que é que vai escravar a letra Eita que c*** Corre Ouviu um barulho pesado Será que é batida de carro? Tô curioso, quero ver as vidas Eu tô caindo fora daqui, rapaz É assim, ó Só na lambida Passa a lambida, Nielis Ok De nada, por ter ajudado aqui como uísca Nego mal agradecido é f*** Amanhã eu vou acordar cedo Arrumar minha cama Estudar pra prova Fazer um exercício físico e... Ah, quem eu tô enganando Eu vou é dormir até as 12 mesmo Ah, é a guria do esquema Da parada Do negócio É essa casa aqui que eu vou roubar É o que? Pega ladrão, pega ladrão Naruto? Naruto? Que Naruto o que, rapaz? Tá parecendo a minha mãe Todo anime que eu assisti ela dizia que era Naruto É igualzinho aí, ó Sai Não toque em mim Eu sou uma ceifeira de almas E daí? Eu vim pra ceifar almas Ah, vá Estão querendo matar você Beleza Acho que entendi Você é uma ceifeira de almas E você veio ceifar almas E tão querendo me matar E você vai me dar um beijinho Ei Já era Vai ter que fazer Falou, vai ter que cumprir Mas vai com calma que é a minha primeira vez, tá? Se bem que... Teve uma vez que teve um lance com a mina lá na sexta série É, mas a gente não se beijou Era só mão dada e abraço Estilo nojeira Jutsu Eka Kinojo É o que? Pão com arroz e feijão Ah Eka Kinojo, que isso? Esse poder faz com que você veja as maiores nojeiras da culinária O nível de nojeira é tão grande Que seu cérebro não aguenta e você se contorce todo Não O que? Linguiça com leite condensado Arroz, feijão e ovo cozido Ah, mas... Isso é de boa Eu como isso Pois é Com bolacha, ketchup e maionese Que mojo Miojo com chocolate Alô, é aqui que mora o Ishigo É, me salva, por favor Ah, sim Eu vim comer tua alma Tem ninguém em casa não É um rolo Ela acha que é a f***ona descer na escada assim Acho que eu não consigo fazer, é? Se liga então Você é burro, tu não consegue ser f***a que nem eu não É, peraí Isso não valeu Vou subir e fazer de novo Para com isso, cara Eu não sabia que o... Você vai acabar se machucando Se o anime começava assim Vou machucar teu ego quando eu te humilhar Se liga Quer saber? Eu não vou pular mais não Porque eu não preciso provar nada pra ninguém Tá tudo bem aí? Faz chill aí Na moral Olha o bicho vindo Espera Eu mesmo enfrento ele Se ele quer tanto comer minha alma Terá que tirar de mim Mas ele te mata de boa, pô Ela tá certa Eu te mato de boa, pô Faz chill aí Na moral Vou te dar cabeçada Ele vai te dar uma cabeçada Ai, meu narizinho Na moral, você é muito burro, moleque Como pode ser tão burro assim? Você ia morrer bonito Tava tudo sob controle Você que... Não, você é burro Como você é burro? Quer saber? Me dá essa espada aqui Eu mesmo vou matar esse bicho E aproveita e faz chill aí Não, a espada é minha Tá doido? Você não consegue nem matar o bicho Não pega a porra da espada Tá toda morrendo aí Me dá aqui que eu resolvo Se vira, bonitão Agora larga minha espada Me dá aqui, solta aí Não, não vou dar Larga, larga Deixa minha espada O moço está vindo Me dá sua porra logo, porra Tá bom Ai, meu bracinho Muito bom, Rukia Você soltou a espada para que eu me ferisse E assim, portasse os poderes do ceifador de almas Gostei da ideia Na verdade, eu pensei que ele só ia se ferir e morrer mesmo Mas isso serve Agora você já era, meu amigo Eu vou comer tua alma E depois eu vou Ei, faz chill aí Na moral E depois eu vou devorar Faz E também eu vou Maluco Eu vou te quietar aí Faz chill aí Na moral Abemos cena extra Pois é Trouxe a nota fiscal aí Ele tá só abrindo um monte de anúncio Tá lento pra caralho E tá descarregando toda hora A bateria não presta É, minha querida Quem mandou comprar iPhone Mas ó só Como eu sou teu parça Irmão Chará Chegado Parceiro Colega Brother Confiado E amigo Eu vou resolver o teu probleminha Tá bom Eu tô te vendendo aqui Minha querida Um Biome Redmi Note 8 Pro 128 GB 6 megapixels Tela 6.53 Com capa protetora Ah, eu não dava mole não Na moral Fechou, fechou? Que? Eu não quero comprar outro celular Eu quero que você conserte o que você vendeu quebrado pra mim Tem nem uma semana que eu comprei isso aí Tô até sem grana de qualquer jeito Mal consigo comprar papel higiênico Ah, sim, agora eu entendi Então você quer comprar papel higiênico? Aqui a gente tem papel higiênico Blanco, folha dupla, compact Rolo 30 metros Leve 16 e pague 15 Eu não tô acreditando nisso não, maluco O gerente ficou completamente insano Só vou te perguntar uma coisa Fechou, fechou? Não, cacete Nossa, toda hora quer me vender alguma coisa? Só conserta a droga do telefone Não vejo a hora de postar falando mal do TikTok Você disse que não vê a hora? Eu posso te ajudar com isso Agora você vai conseguir ver Porque aqui, minha querida Eu tô te vendendo um relógio inteligente Novo iOS Android Com zap zap E wi-fi pra toda rapaziada Ficar como? É, meu parceiro Fechou, fechou? Meu irmão Vai tomar no c... Me dá isso aqui Não precisa consertar mais Ih, calma Calma Estressadinha aí Beleza Vou consertar então Ah, bom Cara chato Você disse PS4? Eu tô vendendo um PS4 Slim Um Tera de memória Dois controles Ah, maluco Eu vou te passar lambidas de espada Vai pro cara 200 reais Quê? O quê? 200 reais no PS4? Que porra é você roubar dessa porra? É o seguinte, minha querida Você vai querer Ou você não vai querer? Tá maluco? Claro que vou Toma que é duzentão Fechou, fechou Ah, meu pai eterno Gente, eu não sabia que Bleach começava tipo no Japão No Japão Nos anos 2000 Até pequena Eu nunca precisei nada de história de Bleach Além do que vocês me pedem pra eu assistir aqui no... Pra gravar React e tal Então... Eu tomei meio que um susto Eu não esperava por isso Mas honestamente Eu fiquei meio que na vontade Eu já tava falando isso Eu tava com um pouquinho de vontade Mas não por agora Tá O Bleach é um dos animes que eu tô pensando em Começar a gravar os reacts pros membros Mas lembrando Eu preciso correr atrás Vídeo do previsto com Kimetsu Ainda com Boku no Hiro Tem muito episódio atrasado Aí tem o Beastars Que começou a rolar na Netflix Provavelmente vai ser o próximo anime Assim que eu conseguir correr atrás do prejuízo do Kimetsu Aí vai abrir uma vaga todo semanal Que no caso eu encaixaria o Beastars E depois do Beastars eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei qual vai ser o próximo anime da lista Ai só lembrando tá gente Antes de ser recebido Que você vira membro agora Você tem acesso a todos os VX anteriores Tá Você não tem acesso só aos VX a partir do momento que você assinou Não Você consegue ter acesso a todos os vídeos anteriores Eu quero que você ver Pra todos A partir do momento que você assinou Não Pera aí Tá Apenas Aência vai 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 Vai